Olá pessoal, então vamos continuar nossa aula sobre desastres ambientais. Então a gente vai ter também aqui a parte de secas. Então a seca tem a ver quando chove pouco, baixa a precipitação, e aí você vai ter problema de falta de água. Isso é muito comum no Nordeste e no Norte do nosso país. Porém, ela pode acontecer de forma pontual, em qualquer lugar. E a seca tem muito a ver também com o efeito estufa, aumento da temperatura global e buracos na camada de ozônio que vão contribuir para secas. Bem, eu já falei das inundações, a diferença entre inundação, enchente e enxurrada. Aí a gente vai ter os desastres ambientais que envolvem o ar. Então você vai ter o furacão, que ele é um vento, vai ter uma velocidade que vai de 90 km por hora até 300. E ele também é conhecido como tufão, turbilhão ou vórtice. Os furacões, eles têm esse nome por causa do clima tropical. E ciclone quer dizer, vem da palavra grego, quer dizer círculo. Ciclone quer dizer cíclico. Então, o que é o furacão? Ele fala aqui, que é geralmente conceituado como uma massa atmosférica animada, em movimento, girando no sentido horário do hemisfério sul e no sentido contrário do hemisfério norte, acompanhada de ventos fortes, de queda de pressão atmosférica e de fortes precipitações. Ou seja, quando cai a temperatura. Quando ocorre na zona tropical, gera um vento devastador, acompanhado de chuvas intensas, conhecido como furacão ou tufão. Aí ele fala que nas zonas temperadas, os ciclones, eles vão se formar a partir da colisão das massas polares, do ar quente e do clima subtropical, que aí vai gerar essa ondulação de ventos. Aí ele fala aqui também do tubilão ciclônico, que é animado por um movimento ascendente do ar quente e dirige-se para o leste, o east. O tempo torna-se progressivamente encoberto, o céu. As precipitações têm início com a diminuição de altitude de frente quente. Diminuem após o contato de ar quente com o solo. Então ele vai diminuindo relativamente. Na zona tropical, os ciclones, os furacões são mais intensos, e recebem o nome de furacões. Então eles vão se formar sobre o oceano em razão do contato da massa de água com o ar, resultando no movimento também do ar. Ele fala que no centro do ciclone, do furacão, você vai ter uma queda da pressão, e você vai ter uma área de abrangência, uma área de efeito de 50 a 200 km de raio, podendo atingir até 300 km. E o interessante é que no olho do furacão, no olho do ciclone, você vai ter uma zona de calmaria, que pode atingir até 40 km de diâmetro, não é bastante. Aí a gente tem alguns casos, como por exemplo em 2005, que teve o furacão Catrina, que devastou muitas cidades ali perto da região de Nova Orleans, e matou algumas dezenas de milhares de pessoas. Aí o tornado, ele tem o termo do espanhol, tornado, que se manifesta por uma grande nuvem negra, então ele é mais escuro. De onde vai saindo o prolongamento parecido com uma tromba de elefante, o qual vai torneando rápido e desce até a superfície, produzindo um forte redomoinho, elevando pó, destilhando casas e construções. Arranca árvores, derruba torres, deslocando objetos e veículos. Quando ocorre em uma marcha, é chamado de tromba d'água. Ele fala que o tornado é um fenômeno meteorológico, ou seja, também tem o envolvimento da queda de pressão e precipitação, consistindo num movimento turbilionar, giratório, originado na base de nuvens, de nuvens cúmulos limpos, o nome da nuvem cúmulos limpos. Possui centenas de metros de altura e forma tromba ou funil, com forte sucção. Aqui tem uma foto. Em certas regiões, os tornados podem se chamar de cicônicas. Eles podem ter ventos que se aproximam até 200 km por hora. No Brasil também ocorrem tornados, e a gente tem um caso aqui icônico, que em 2005, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, a gente teve um tornado que ele tirou um trem dos trilhos, descarrilhou, arrancou várias árvores e destruiu por completo o galpão de uma empresa. derrubou o poste de alta tensão e destruiu placas e chapas de ferro, jogando elas por todo quanto é canto a vários metros de distância. ainda bem que não teve nenhum ferido. Então ele fala que o movimento das massas de ar representa mais uns fenômenos dinâmicos importantes observados no planeta e podem ter uma intensidade muito variável. Aqui a gente tem uma imagem do tornado. Então, basicamente, pessoal, são basicamente sinônimos. Ciclone, tornado, furacão e tufão. Então, resumindo aqui. Então ciclone é quando você tem o movimento do ar giratório. Então ele tem uma área de abrangência bem grande, centenas de quilômetros, 80, 100 quilômetros de abrangência. Então é um dos mais devastadores. E ele vai ter uma velocidade em torno de 120 km por hora. Já o tornado, ele é um ciclone menor, só que ele vai ter uma velocidade muito maior. O ar pode ter uma velocidade de até 300 km por hora. Ele pode ter um grau de distribuição até maior do que o ciclone. Porém, a área de abrangência dele é menor. Algumas dezenas de quilômetros. Aí você vai ter os ciclones também, que eles vão se dividir nas áreas tropicais e essas tropicais. Então, quando a gente fala de tufão e furacão, eles são considerados ciclones de climas tropicais. Então furacão e tufão é a mesma coisa. O furacão, ambos são ciclones, né? O furacão, ele vai se formar, ele vai ser criado no Oceano Atlântico, lá perto do Caribe, perto do Golfo do México. E o tufão, ele se forma no Oceano Pacífico, tá? Perto ali do Japão, no sul da Ásia. E aí quando você tem o tornado sobre a água, você vai ter a tromba d'água. Aí a gente vai ter outro fenômeno, que é o terremoto, que ele é o movimento das placas tectônicas. E aí você vai ter rachaduras no solo, tá certo? Então, aqui fala que como o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica, os tremores aqui são baixos, em baixa magnitude. Então, só que aqui ele fala que teve alguns casos como em Itacarambi, Minas Gerais, né? E em João Câmara, Rio Grande do Norte. Então aqui a gente tem a foto de quando ocorreu, acho que em 2010, esse acidente, esse desastre em Minas Gerais, né? Então, foi bem... A rachadura é bem notável aí. Aí o vulcanismo, né? O que que é? O vulcão, quando você vai ter depressões, elevações que vão cuspir magno, né? Que são o quê? Que são o que tem dentro da costa terrestre, né? Então, no Brasil, os vulcões, eles estão inativos, tá? Mas só que a gente vai encontrar evidências de vulcões extintos, por exemplo, em Minas Gerais, como Poços de Caldas e Araxá. Só que em muitos lugares os vulcões são ativos, como na Itália, né? Em outros... na Europa, em alguns países da América Central, tá? O maremoto é quando ocorre um terremoto no oceano, tá certo? E aí parte dessa energia, ela é transmitida na água, né? Girando altas ondas e formando os tsunamis, né? Que são aquelas ondas gigantes, né? Então, no Brasil, não existem eventos de maremoto, né? E aí os tsunamis são as ondas que podem atingir até 30 metros de altura, tá certo? Também no Brasil não tem registro de tsunamis. E aqui a gente tem uma foto do tsunami ocorrido em 2011, no Japão, né? Nas províncias de Uachi, Miyagi e Fukushima, né? Que foi em 11 de março de 2011, né? Que teve quase 14 mil mortos, 14 mil desaparecidos e 170 mil refugiados, né? Então, aqui ele mostra os tsunamis engolindo tudo que vem pela frente, né? As árvores, as construções, tá? Então, ele fala que o tsunami diminui quando atinge as águas rasas perto da costa. O topo da onda move-se mais rápido que o fundo, que é a base, fazendo com que o mar suba drasticamente, muitas vezes acompanhado por turbulências subaquáticas, que podem sugar pessoas e objetos pesados, tá? O tsunami pode durar várias horas após a chegada da primeira onda, e as alturas da onda podem variar drasticamente de praia para a praia, né? Então, e aí a gente também tem um outro desastre ambiental que tem a ver mais com a ação antrópica, que é o desplanejamento urbano, né? Ou até brincando, o desplanejamento urbano, que vai ocasionar o crescimento desordenado, né? Então, você vai ter as ocupações inregulares que vão trazer diversos problemas para a sociedade, né? Como o lançamento de esgoto não tratado, proliferação de doenças, mal cheiro, né? A vista também fica mais feia, vulnerabilidade social, né? Então, a gente tem vários problemas com isso. E aí a gente tem dois termos interessantes, que é risco e vulnerabilidade, como você trabalha com planejamento urbano, né? Ou com ordenamento territorial. Então, ele fala que o risco é a relação entre a possibilidade da ocorrência de um processo fenômeno ambiental, por exemplo, a probabilidade de acontecer, por exemplo, um deslizamento de terra, né? E a magnitude, né? E a intensidade de danos ou consequências sociais e econômicas sobre um dado elemento, grupo ou população. Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco, tá? Então, o risco, ele é o grau de probabilidade que um desastre ambiental pode ocorrer, né? A porcentagem que pode ocorrer e quais vão ser as consequências sociais e financeiras no entorno. E a vulnerabilidade seria a consequência do risco, ou seja, ele fala aqui, ó, é o grau de perda em relação ao dado elemento. Ocorreu o desastre, qual foi a perda, né? Qual foi o prejuízo que ocorreu, tá? É a condição de debilidade e incapacidade devido às fatores sociais, econômicos ou de infraestrutura. Então, geralmente, quando a gente lê na literatura, geralmente são palavras com o mesmo significado. Só que vulnerabilidade você usa mais para termos sociais, tá certo? E risco você usa mais para termos do meio físico, tá? Então, por exemplo, vulnerabilidade social, né? Pessoas que moram em áreas de risco, né? E você fala risco ambiental. Risco ambiental é o quê? Os impactos negativos que podem ocorrer no meio ambiente. Então, vulnerabilidade com o social e risco com o físico, tá? Então, ele fala que a área de risco é conceituada como uma área que pode... Que são áreas vulneráveis ou que podem ocorrer desastres naturais, como áreas de encosta, áreas muito próximas de praias que têm tsunami, etc. Ou áreas próximas de vulcões, áreas próximas também de aterros sanitários, lixões. E aí a gente vai ter o Semadem, que ele é um órgão que ele monitora as áreas de risco, tá certo? Só que em escala nacional, que é o Semadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Que vai ter o que ele fala do Sistema Nacional de Alerta e Prevenção de Desastres Naturais. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o logotipo do Semadem. E ele fica localizado lá em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, né? E está vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele fala, o Semadem é um objetivo auxiliar nas ações preventivas e possibilitar a identificação de vulnerabilidade no uso e ocupação do solo. Principalmente para apoiar o planejamento urbano. O objetivo é também dar suporte à instalação de infraestruturas e conscientizar a população situada em áreas de risco. Então, o Centro possui uma rede observacional, que inclui pluviômetros e radares meteorológicos já instalados, e que podem ser visualizados em tempo real no site, através do portal interativo, tá? Então, aqui na década, no ano de 2014, o Semadem estava monitorando 640 municípios, né? Na região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, né? Até que é relativamente pouco, né? Se a gente considerar que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, né? Então, um pouquinho mais de 10%. Então, ele fala que para ser incluído no sistema do Semadem, o município deve possuir um mapeamento de suas áreas de risco, com relação a deslizamentos, de encostas, alagamentos, enxurradas, solapamentos, etc. Então, lembra aquele mapa que eu mostrei para vocês de fragilidade ambiental? Então, é algo parecido com aquilo. E aí você vai ter a prevenção, que são um conjunto de ações para mitigar ou reduzir a intensidade do processo do desastre ambiental, né? E aí você vai ter algumas escalas de risco, né? Que, por exemplo, para furacão, para força do vento, tem a escala de Beaufort, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, que é uma homenagem ao oficial de navegação Sir Francis Beaufort, né? Século XIX. Trata-se de um sistema para medir a força do vento. Foi concebido através de uma escala de valores de 0 a 12, considerando os efeitos de diferentes velocidades do vento, nas velas de um navio. Atualmente vai de 0 a 17, ou seja, 0 calmaria e até 17, né? De 12 a 17 é considerado furacão, tá? Então é isso, beleza? Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente o site do portal interativo do Semadem, para vocês verem aqui como funciona, tá?